E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vim mostrar um produto que eu amo. Em casa eu tenho várias cores e mais duas cores estão chegando, né? O melhor chegaram pra gente. Mas antes, você que tá acompanhando a gente, né? Vamos lá. Nós temos site vendas, nós temos YouTube, o Facebook e o Instagram, tá? E tudo é o quê? Mãe Casei. E agora? Ferrou! Então, tudo é o nosso logo Mãe Casei e agora a nossa marca, tá bom? Como fala com a Gi no WhatsApp? Dezenove, nove, nove, meia, três, sete, oito, 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 cinco, quatro. Nesse número vocês falam diretamente com a Gi, tá bom? Você que tá assistindo esse vídeo, gente, vamos combinar! Se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, né? Porque isso é uma forma de ajudar a gente, tá bom? E agora eu vou mostrar esse prato, gente! Esse prato que eu estou encantada, estou apaixonada, estou em love, estou namorando, que é esse prato postme, essa cor rosa. Rosa, roxo! Enfim, essa tonalidade eu tô encantada. Eu amo esses pratinhos postme. Em casa, gente, eu tenho o preto, o vermelho, o amarelo, o branco e o rosa. E eu tenho várias unidades dele que eu comprei também pras minhas reuniões de grupo, né? Pra servir pras meninas, né? Pra servir pros meninos, né? Pra servir pra quem participa aí das nossas reuniões. Eu acho eles práticos, a gente empilha vários, é leve, não tem risco de puf, cair, quebrar, tá? O produto fica intacto, tá? Não quebra. Acabei de derrubar sem querer. E não quebra, tá bom? Mas o que acontece é fazer uma sujeirinha. Outra coisa, tem muita gente que pergunta se... Não, gente, sério, tem gente que pergunta. Mas se eu cortar com a faca, vai riscar? Vai! É! Gente, é um plástico. O produto da Polar é muito bom. Porém, é plástico. É um tipo de plástico acima, né? Um tipo de plástico superior. Porém, é plástico. Se você pegar uma faca e passar, vai cortar, tá bom? Então, esses pratinhos aqui em casa eu uso, e muito. Pra comer um bolo, pra tomar um café, pra servir uma sobremesa, né? Pra comer um lanchinho. Enfim, eu uso pra quase tudo lá em casa. Mas pra cortar, galera, não! Tá bom? Por quê? Vai ficar... Vocês que não se importarem, não tem problema. Mas depois, não pode falar que é defeito de sete Polar, tá bom? Combinado? Gi, e referente a medidas? Ele tem 20.4, tá? Como é quadradinho, ó. 20.4, tá bom? 20 centímetros. E nessa cor. Show de bola! Se você aí quiser comprar, né? É só dar um oi. Se nós tivermos disponível para vendê-los, venderemos com o maior prazer. Então, gostou do vídeo, galera? Curte, se inscreva, né? Deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo. Beijo da Gi. Tchau, tchau! Tchau, tchau!